Obrigado. Sem problemas. Senhor presidente, Guirino Zanon, a quem eu me refiro mais uma vez, com todo o meu respeito, carinho, que tenha por vossa excelência. Presentes ao meu líder, deputado Freitas, líder do PSB, aos servidores da casa e àqueles que nos acompanham pela televisão. Deputado Guirino Zanon, cheguei a essa casa em fevereiro, depois de cumprir dois mandatos e meio como vereador da Cidade da Serra, porque interrompi o mandato para assumir essa honrosa missão de ser deputado estadual pelo Estado Espírito Santo. Tenho um planejamento muito bem definido, não só comigo, mas com a minha equipe de trabalho, sobre o que eu quero realizar, o que eu pretendo realizar aqui na Assembleia Legislativa, para melhorar a vida dos capixabas. Tenho com meus colegas de plenário uma boa relação. Em pouco tempo fiz amizades, e aqui está o deputado Josias da Vitória, que é uma delas, o que eu digo para ele, eu digo para a equipe dele quando eu encontro no corredor. Então, me considero aceito, fui bem recebido, e tenho com os meus colegas uma ótima relação. Tenho estado, presidente Guerino, um pouco triste, algumas coisas me entristecem, mesmo nesse pouco tempo de parlamento. Eu tenho com o governador Paulo Artungue uma boa, uma ótima relação. Tenho por ele muito respeito e consideração. Considero um homem extremamente preparado para a função de governar o Estado, porque já provou isso, principalmente nesse momento difícil, onde estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, já estão atrasando o pagamento, tendo em vista a crise moral, política e econômica se instalou no Brasil e, consequentemente, os Estados pagam um preço muito alto por isso. Quero ser um bom deputado, deputado Josias, como foi o deputado Paulo Artungue quando passou por essa Assembleia. Aguerrido, atento, justo, coerente, pontual, honesto. Serve de espelho, de exemplo para qualquer parlamentar. E é isso que quero fazer aqui. O que me entristece, então, tenho sido algo a reclamar, deputado Freitas, do tratamento que vem recebendo por parte de sua equipe de trabalho. Tenho uma tristeza com a forma como tem sido tratado nas solenidades e algumas solenidades. Tenho uma tristeza de algumas posturas em alguns momentos aqui dentro desse parlamento. E tenho tristeza em perceber uma falta de diálogo muito grande, porque me sentiria feliz se fosse convidado a debater qualquer dos assuntos que passam pela Assembleia. E posso citar o parcelamento do IPVA, que o regime de urgência morreu aqui na raiz. Capixaba não tem dinheiro hoje para pagar o IPVA integral, precisa pagar parcelado. Posso citar também a minha luta para retirar das ruas os radares que só querem multar e punir os motoristas. Acho que faltou diálogo. Eu gostaria de ser convidado para um diálogo, de conversar, de promover ajustes, e eu vejo essas matérias, em muitos momentos, morrerem no ninho. A gente não consegue evoluir, o Capixaba não consegue ter esse benefício. Eu entendo perfeitamente que o Estado, por outro lado, deputado Eric, eu entendo perfeitamente que as atividades são muitas, que o Estado passa por um momento difícil, como eu já disse, e que demandam do governador muito tempo, atenção e até mesmo bastante energia, além do necessário, para poder conduzir. Faço aqui esse reconhecimento, mas me apresento como alguém que quer ajudar a construir. E aí eu começo a falar um pouco da minha cidade, porque eu falo pelos Capixabas, mas falo pela serra. Quero ter uma relação ao ponto de poder dar respostas pontuais aos serranos sobre obras importantes, investimentos importantes a serem feitos na cidade. Posso citar o contorno de Jacaraípe, uma obra que está parada por problemas contratuais, segundo o diretor do DR, e com possibilidade de ser cancelada, uma nova licitação ser aberta. Uma obra com toda a terraplanagem pronta. Sobre o contorno do mestre Álvaro, que tem previsão de início agora no mês de novembro, o DR me explicou todos os procedimentos burocráticos, mas é uma obra importante para a cidade, para o Estado. A obra do Faço a Faço, em Laranjeiras, que vai melhorar e facilitar a vida das pessoas. A revitalização do bairro Laranjeiras, uma obra com recursos do governo do Estado, que sem o Estado ela não anda. O recapeamento da rodovia Norte-Sul, a prefeitura, nesse momento, faz sozinho esse recapeamento, e o Estado precisa estender a mão para essa rodovia, porque por lá passam não só os serranos, mas todos os capixabas que trabalham na cidade da Serra e moram em outros municípios. A escola de Estobo Barbosa Leão, em Laranjeiras, que precisa ser retomada as obras, sendo concluídas. A escola de Novo Horizonte, que é um sonho daquela comunidade e precisa começar. A reforma de muitas escolas. O efetivo da Polícia Militar, talvez seja o ponto mais importante. A nossa cidade tem um efetivo hoje de pouco mais de 600 homens e tem 500 mil habitantes. O ano passado foram assassinados 345 serranos. É uma cidade que implora, que clama por um aumento no seu efetivo, principalmente da Polícia Militar. A cidade paga, deputado da Vitória, a prefeitura paga o aluguel de todas as delegacias de polícia instaladas na cidade, que são cinco ou seis, com exceção das de Laranjeiras e as de Acaraí, porque é sede própria. É uma contribuição do município. Mas eu já vi na Delegacia de Crimes contra a Vida um investigador respondendo por 1.500 inquéritos. Nós precisamos da presença forte do Estado lá dentro. Assim como, finalizando, não vai dar tempo de falar o nosso efetivo, o nosso efetivo da Polícia Militar. Nós temos um concurso para ser concluído e a distribuição desse efetivo. E a nossa expectativa é que a serra seja contemplada. Então, aqui, para que tudo isso aconteça, eu tenho que fazer o meu papel, cumprir com as minhas responsabilidades, mas deixo para o governador Paulo Artunghi, nesse momento, uma reflexão profunda de um jovem que quer ser um bom deputado como ele foi e que tem por ele uma profunda admiração, tendo, em algum momento, em 2006, coordenado a sua campanha de governador na cidade da Serra, no enfrentamento que ele fez com o então prefeito da cidade, e o então candidato a governador, Sérgio Vidigal. Tenho dito, senhores deputados, e muito obrigado.